Fá, fá, fala, fiotes! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do Mishy. Bom, nos equipamos, tudo certinho. Preparei aqui o combo das almas coletadas, né? Você vai coletando alma e vai enchendo sua barrinha. E você vai dar o especial de cada artefato aqui, usar a habilidade de cada artefato, certo? Vamos prosseguir aqui, ó. Mapa novo. Ainda não passei, não concluí e vamos nessa dificuldade aqui, hein? Vamos tentar aqui? Tenta aqui, vai. Um 3. Ó, novidade, hein? Caramba, não fui ainda. Porque a diferença de 1, 2, 3 níveis já é muito mais difícil nesse modo aqui, a aventura. No primeiro modo, que é o padrão, foi muito mais tranquilo, assim. Eu achei, pelo menos, né? Tanto que a gente fechou rapidinho ele, né? Agora vamos ver se nesse modo aqui vai ser complicado, hein? Olha aqui, já viu quando tava no padrão? Vamos lá, hein? Vamos ver. Ai, 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 ai. Tchau, tchau. Calma, 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 calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Pera, pera. Encarei de uma vez, não podia. Tem um taco com essa barrinha. Olha como ele anda rápido, ó. Epa, calma aí, caí. Vai. Ah, tá. Achei que eu ia... Eu ia perder vida. Mano, ele começa a correr tão rápido Que o jogo buga Ah, não, buga não Voltei, voltei, voltei Beleza Maravilha Vamos matar esses mob que estavam aqui Não tinha, não sei se Mano, cai de novo Que chatice Por que ele corre assim? Quanto mais alma ele coleta Mais ele corre com esse encantamento aqui Quando você coleta uma alma Você tem um bônus acumulado de velocidade de movimento De 1% por um breve período de tempo Velocidade de almas, né Então tipo, cada vez que você coleta uma arma Uma alma Você anda mais rápido Então se você coletar várias de uma vez Você vai andar muito mais rápido Tipo, vocês viram, né? Vocês acompanharam Então bora lá Bora limpar tudo aqui Eu não vou me preocupar em Calma aí, calma aí Tem muito bicho aqui Vou soltar o trovão aqui Que é quase infinito Porque você mata e já coleta um monte de alma, né? Então Não se preocupa em Gastar Os artefatos E não poder reutilizar na próxima Em seguida, né? Porque você vai conseguir As almas Bem direto aqui, ó Como ele Corre, ó Aí você treme no mapa É tipo um run, né? Fazer uma run da fase aqui Aqui, ó Esse bicho aqui é forte, né? Ó, já ativou meu Meu outro encantamento Quando eu tiver com menos de 25% de vida Ele ativa todos os artefatos Independente se você Se estiver em cooldown Entendeu? Então meio que eu fiquei imortal A cada 8 segundos No caso, né? Imortal assim, né? Ó, já tô correndo contra o Correndo contra o tempo Eu já tô Tô vacalhando, ó Porque é muito mob, né? Você tem que ir lá na Na mãe do gato, né? Vamos lá Bora lá na mãe do gato aqui Deboísta Vamos com calma Devagarinho aqui, ó Um por um, pá Eraqueiro que chusaco Eraqueiro que causa Causou O resto é na base da porradaria Mesmo aqui, ó De boa Calma, essa Vamos seguindo Vamos seguindo aqui Usarqueiro primeiro Ver se eu não caminho certo aqui Calma, indica pra lá, né? Pra cá, não sei Aqui é bom abrir Todo o mapa Primeiro que a gente Primeiro que a gente Acha baús, né? Pode vir itens exclusivos Muito mais forte Que o atual É, tem que ir na cautela, hein, velho Na cautela Esses arqueiros aqui São chatos demais, velho É isso, velho Muito fortes Muito bicho Muito bicho Muito bicho Tem que ir na manhã do gato mesmo, hein Tinha que poderia atropelar todo mundo Mas não Não rola Esses arqueiros aqui Dá muito trabalho, velho Quando junta muito assim Nossa, é muito ruim Opa Um baú aqui Eita Quanto da alma Calma aí Olha só O que a gente faz aqui? Sempre que você tomar dano Causa dano em quem te atacou Um reciclador Ser atingido Cadê, cadê? Ser atingido por projéteis Que cause dano Irá ocasionalmente criar uma pequena aljava de flechas Tá Pulsos gravitacionais Esse é bom aqui Uma onda emitida a cada 5 segundos Puxando os inimigos em sua direção É, mas ainda não Calma aí Calma aí Calma aí Comer aqui o Carninha Recuperar a vida Nossa, é muito bicho Será que você dá flechada? Ah Aí, beleza Que? Temos uma mini dungeon Boa É bem comprida Dessas dungeons Mesmo Puxando Posso entrar aqui não? Ah, tá Apagar a velhinha Uhul Ah, você já Quase dá porrada mesmo De boa Deboísta Posso achar? Calma, pera aí Machado Beleza Vamos pra esquerda aqui Já pra liberar O mapa Realmente aqui é só tiro Porrada e bomba Caramba Caramba Não tem nada Não, não, não Beleza Bora lá então Não tem nada Já aqui não tem nada Vamos seguir Trajeto aqui Opa, aqui não Preciso de mais poder de fogo Quero armas mais forte Quero armas mais forte Isso aí Armas mais fortes Vai, vai, vai Por aqui Ele corre demais Parece que tá bugado Não tem nada Essa dungeon aqui não é muito grande Não Aqui é só pra Só pra Pegar um baúzinho Fã Com sorte vai vir Itens bons Muito bons Não é saída? Não, calma aí Pera aí Deve ter um baú aqui Mano, não é possível Ah, falei moleque Olha o baúzinho aqui Onde é que vai vir aqui Ah, uma espada Não, não, não Espada comum ainda Mas é que o nível tá Reconcede uma chance de atingir De atingir certos críticos Causando triplo de dano Boa E outra era qual? Deixa eu ver A normal descontrolada Após derrotar uma criatura 10% de chance de aumentar As velocidade de ataque E 50% por um curto período Legal Esse é bom pra adaga Pra, no caso Como eu tô de punhos, né Tô com punho da alma Punhos das almas Pra mim seria bom também Só que infelizmente Não veio essa habilidade Esse encantamento Vamos lá Com o TN que é na cabeça De boa Bora Tá aí, cheguei Tive até tacado lá, velho Deve ter tacado lá Calma aí, calma aí, calma aí Ixi, me batendo aqui, mano Cara, quero passar a fase direto logo Pra poder Ver se eu derroto o boss Pega equipamento bom Você achou que poderia empeitá-lo e derrotar com dois ou três soquinhos? Não. Não foi bem assim. Vamos lá, então. Vamos seguir aqui. Olha o Creeper safado. Aqui tem uma guia. E os magos que dão uma bufada nos parceiros. Toma essa, toma essa, toma essa. É pra cá, então eu vim pra cá que deve ter alguma coisa, hein? Aqui tem um vasinho de boa. Um cidadão aqui. Bote 500, caramba. Forte. Nada de bobo aqui? Nada de bobo. Bora, então. Bora seguir em frente. Ó, já tá começando a tocar musiquinha que parece que vai ser algum boss, hein? Tomara que sim. Tomara que sim. Tomara muito que sim. Eu quero terminar logo essa fase aqui. Creeper. 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 Creeper aqui. Tem que ser na flechada, né? Isso aqui. Creeper primeiro, hein? Os encantados. Não, calma aí. Caramba. Calma, mano. Dev Blindão. Preconto. Mano, ele é muito rápido e a gente confunde, velho. Nossa Senhora. Vai, continuar. Continuar, continuar... Não é possível. Não é possível. É possível. É incrível. Aí foi. Beleza. Ok. O que é o Creeper? Ah, é um Creeper chato. Toma essa. Toma essa. Toma essa. Toma essa. Mais alguém aqui? Você. Vai fora. Saia. Sai daqui. Mano. Tem que ir na safe, velho. Se eu morrer já era. Tem que ter mais vida. Bora na safe aqui, né? Vamos lá. Tem que ir na safe, velho. Que se eu morrer já era. Tem que ter mais vida. Bora na safe aqui, né? Bora na safe aqui, né? Fiquei na safe. Beleza. Suprimentos. Ótimo. Ótimo. Bora. Limpei. Firmeza. Oh, não me prenderam. Tudo bem. Aqui vai só na flechada. A flechada. Não tem mais nada. Tem só uma jazirra. E esmeraldas. Vou arregaçar aqui. Vamos descansar. Calma, hein? Bacana, hein? Hum. Vem aqui, ó. Esfriando. Emite uma onda a cada dois segundos. Que desacelera a movimentação e velocidade de ataque dos inimigos próximos por um segundo. E esse é pulso gravitacional. Ah, é uma onda emitida. Onda emitida é o quê? Hum. A cada cinco segundos puxando inimigos em sua direção. Bacana. Ó, 100% de alma. Troca pelo meu. Roubo de vida. Que isso daqui é o esquema, cara? É muito boa essa habilidade. Vou cacela. Vou ganhar mais vida, né, velho? Eu combatei com o quê? O waterfall se ganha 20% de adversidade. Hum. Hum. Posso testar. Eu testo esse com... Acelera. Acelera, né? É, vamos terminar a fase aqui. A gente vê. Termina a fase. Eu vejo que vou penar muito por passar do boss. A gente pode até pensar em mudar o set. Fim de jogo. É, você vai querer lurar todo mundo e não dá certo. É mancada, hein, mano? Putz, grana. Foi o seguinte, então. Voltar, então. Gente, eu vou voltar de onde eu parei. Ou melhor. É, de onde eu parei, já vem. Beleza, galerinha. Voltei aqui. Mais ou menos de onde eu morri. Mas foi pro vacilo meu mesmo. Porque eu quis levar todo mundo no mesmo tempo. E não rolou, hein. Bom, enfim. Vamos lá aqui. Tem que libertar os prisioneiros. Pra poder abrir... A próxima... A próxima área, né? Então, bora. Vou libertar todos aqui. O poder do... Trovão. Parece que o Trovão é muito forte, velho. É muito louco. Atropelando mesmo aqui. Atropelando a Karuda aqui, ó. Ativa o Totem aqui. Recupera a vida. E manda ver. Ah, nem falei. Sabe o que eu fiz? Calma aí. Pera aí. Oh, rapaz. Calma aí, mano. Vai. Limpar aqui. Eu coloquei esta armadura e testei apenas o primeiro nível. E o segundo? Traz habilidade. No caso desse esse resfriando, que é o emite uma onda a cada dois segundos. Que desacelera a movimentação e velocidade de ataque dos inimigos próximos por um segundo. Ou seja, o inimigo fica lerdo. Logo, ele não ataca. Logo, não tira dano. Então, é o tempo de você arregaçar eles. Tá dando super certo. Eu tô quase desencantando... É... Não, não. É... Reciclando o antigo... Antiga armadura. Pra poder pegar os pontos de encantamento, né? Vou fazer isso agora. Vou fazer isso agora. Ai, que dó. Mas tudo bem. Vamos por aqui tudo no máximo agora aqui. Aqui é a velocidade. Vamos por esse no máximo. Sobrou ponto ainda, hein? E tudo ok. Tudo ok. Tem mais dois pontinhos aqui, mas... Ah... Deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí. Vai que, né? Então tá. Vamos salvar o último... O último prisioneiro aqui. E aí... É bom que o trovão já... Ataca de onde você quiser, mano. De longe, de longeão. Maravilha. Olha o tanto de alma que sai. Da hora, né? Bora lá então, bora lá então. Espero que seja o boss. Espero que o boss venha logo. Ih... É um... Ok. Fala nesse bicho, meu. Enderman... 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 Toma. Flechada. 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 Mais flechada e porrada. Aê. Maravilha. Pegar, pegassamos ele. Ganhamos o quê? Ganhamos o quê? Espada nível 50? Não. Bora lá. Terminar logo aqui essa fase. Mirando coisas. Quero me equipar logo aqui e ficar poderoso. Vou até ativar um toque aqui que o negócio vai ser louco. Tá jogando a vida, né, mano? Opa, upei. Maravilha. Uma confusão só aqui, né? Mas enfim. Vamos lá. Vou direto aqui. Sem enrolar. Aquele esquema gravitacional lastrei uma boa aqui, velho. Que aí juntava todo mundo aqui. Um círculo só e... Vai, eu vou trocar, cara. Se vir alguma arma com isso, eu vou trocar. Vou trocar. É melhor. Opa. Olha. O pessoal dispersa muito. Tem que ficar caçando eles aqui. É um pouco de trabalho. Mas, digo, ó. Pelo menos estou auto sustentando de vida. Em vida. Ok. Beleza. Passanzinha. Porquinho. Vamos lá. Tô sentindo que é o boss, hein? Ótimo. Não tinha boss, não? Bom, vamos ver o que a gente vai ganhar, então, de equipamento pra poder seguir aqui, hein? Vamos ver, vamos ver. Uhul. É o amicão. Um amiguinho. Um amiguinho. Bom, gente. Então, vamos continuar aqui upando. Se equipando mais, porque... Quero zerar esse jogo, hein? Ok? Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.